Comemorando os sete meses de Alice, congelou em homenagem a vovó e a titia. É, agora você tá rindo, né? Depois que pegou o que queria, você tá rindo, essa gaiata. É muito gaiata. Eu tinha feito, gente, o número sete, ela bagunçou. Ela quis um daqui, eu tinha dado um, ela não queria o que eu tinha dado. Então, ela pegou esse daí, né? Sua gaiata. Você que tem que escolher, né? Né? Sua gaiata. Toda de verde, toda bonita. Fiz esse vestinho rapidinho, improvisei aqui pra combinar com o geló. O número sete deu pra fazer só assim porque não tinha mais geló, mas ficou bom. Não ficou bom, seu neném? Não ficou bom, seu neném? Com sete meses, já engatinha. Outro agora é só andar. Ela gostou do geló aqui. Pegou o outro. Não fica só com um, não, né? Fica aí trocando. Já bagunçou do número sete, né, Alice? Né, menina? Tchau. Tchau.